Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo Então meus amigos, isso aqui é a nossa funilaria, entendeu? Vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui Aqui tem uma pacha, não deixa de não aparecer uma pacha, né? Deu uma raladinha aqui, pra manter o padrão tem que ser consertado, né? Tem mais outros aqui Vou entrar aqui no corredor do meio aqui Aqui tem uma escada, com certeza tá mexendo no teto Alguns vazamentos Que tem que ser feito Caixa de ferramenta de um funcionário aqui As máquinas de soldas Tudo é assim Aqui tem um painelzinho de controle, de revisão Materiais E mais uma pacha aqui também Aqui tem uma valeta, um efeito de serviço da parte de baixo Descapamento, essas coisas E vamos ir Aqui na frente tá o pacho Como hoje é sábado Tem bastante carro parado aqui Sozinho quente agora Isso aqui é o Osvan Também tem E foi o serviço interno da empresa Milênios na revisão E mais uma pacha aqui também Outras valetas aqui E aí E aí